E tem uma passagem muito interessante do imã Mali, que ele diz o seguinte. Nas uniam, as pessoas estão adormecidas. Se eles morrerem, eles serão despertadas. Eles ficarão em alerta, eles acordarão, como se fosse assim. As pessoas estão dormindo e a morte os acorda. É um significado muito profundo, não é, Sheik? Parece, sempre eu pensei, antes de explicar sobre o significado dessa palavra do imã Mali, tem um orientalista, esqueci o nome dele, uma mulher, francesa, eu acho. Ela foi conhecer a religião islâmica. Ela fica tão apaixonada por essa palavra do profeta do imã Mali, e fala, faz um testamento para seus filhos. Quando ela morrer, nem era muçulmano, nem era muçulmana. Falou que escreve essa palavra do profeta do imã Mali sobre o meu túmulo. Que lindo. É muito lindo. Nas uniam, o povo está, é adormecido, está no sono. O povo está adormecido. Na verdade, é uma... Está no sono. Está no sono. É uma frase tão profunda que faz a gente até repensar a vida, né? Faz a gente repensar sobre a vida, sobre o significado, sobre qual que é a nossa... O que nós temos que entender sobre essa vida? O que nós temos que ficar em alerta? Qual que deve ser o nosso principal objetivo, né, Sheik? Sabe, Rajnassi, por que essa palavra é muito profunda? Porque muda a nossa visão totalmente, 100%. Exatamente isso. Nós achamos que esse mundo material é o mundo real. A realidade é aquilo que eu encontro agora. Eu posso tocar. Mas essa palavra, o imam Ali, aleyhis salam, vai mudar totalmente nossa visão. Aquilo que você tem agora, não é real. Aquilo que você encontra depois da sua morte, é mais real. Tem mais sentido. Tem um filme aqui no Brasil, não é Brasil, o Matrix, que assistiu já. Tem algumas ideias, né, mais ou menos assim. Que a pessoa vive em um outro mundo, outra dimensão. É mais ou menos o que o ser humano, o verdadeiro fiel, tem que sentir. Ele vive nesse mundo, ele tá aqui presente, junto conosco. Ele tem acesso a dinheiro, a todas essas coisas, né, a casa, a mansão, trabalho. Ele tem acesso, no entanto, a preocupação dele não tem que ser isso. Isso, na verdade, é uma ferramenta pra ele alcançar outras coisas, né. E a morte é o que meio que acorda ele, né. A morte é o processo que faz ele ter acesso a essa outra dimensão. E uma passagem também do Imam Sadaq, a.s., tem um lindo ensinamento que ele fala Entre essa vida e a outra, existem mil estações, mil fases. A mais fácil e a mais simples delas é a morte. Ou seja, se a morte que a gente tem tanto medo... É uma iniciativa. Tem tanta, tanta, evita tanto, a gente não gosta de falar, né, é a mais fácil. Imagina, então, as outras, né. Quais seriam essas outras? Tem um verso do Alcorão, Sheik, que fala sobre Sakaratul Maut. São as... Eu não sei como é que a gente pode traduzir, mas talvez... Os últimos momentos da vida material. Os últimos momentos da vida material. Como é que... Explica pra gente. Como é que a pessoa passa dessa vida pra outra? Jnasser, agora que você levou o assunto para esse lado, eu hoje estava lendo esse capítulo, Al-Waqa. Sim. Eu recomendo a todos, irmãos queridos, recitarem esse capítulo, aqueles que sabem língua árabe, a escritura original do Alcorão, capítulo número 56. Surat Al-Waqa, que seria a tradução, o fenômeno, como é que é? Al-Waqa, o... O evento. Acontecimento. O acontecimento, é. Que fala exatamente sobre o paraíso e o inferno. Sim. Sobre o destino final do ser humano. Ou para o paraíso ou inferno. Nos versículos finais desse capítulo, Deus descreve para nós um pouquinho esse momento que o Senhor falou. Da morte. Da morte. Eu queria, na verdade, levar o assunto para esse lado, mas o Senhor levou muito cedo. Tudo bem. O que Deus fala? Como nós podemos traduzir aqui... O momento que chega até a garganta, né? Quando a alma de um humano, de um ser humano, alcança a sua garganta, e ficais nesse instante a olhá-lo. E nós, ainda que não nos vejais, estamos mais perto dele do que vós. Porque então, se pensais que em nada dependês de nós, não lhe devolveis a alma, se estáis certo. Porém, se ele for um dos achegados a Allah, terá descanso e satisfação em um jardim de prazer. Ainda se for um dos que estão à direita, que a paz esteja contigo da parte dos que estão à direita. Por outra, se for um dos desmentidores, extraviados, então terá hospedagem na água fervente e entrada na fogueira infernão. Saber que esta é a verdade autêntica, colorifica, pois, o nome do teu Supremo Senhor. São os últimos momentos da vida. Lembra, no outro podcast, nós falamos sobre uma palavra do profeta que diz, na hora da morte, o profeta fala, na hora da morte, o ser humano já sabe, vai para onde? Mais uma palavra que nós falamos, o Imam As-Sajjad, a.s. fala, o túmulo de qualquer um de nós, ou é um jardim do paraíso, ou um buraco do inferno. Então, este momento é um momento muito difícil, muito interessante, Raj Nasser. Na jurisprudência islâmica, nós temos muita recomendação para fazer muita coisa quando a pessoa está à beira da morte. Por exemplo, ler o Al-Qurau para ele, falar para ele, falar o nome de Deus. Colocar ele na direção de Meca, eu acho também, né? São recomendações que se recomenda que aqueles que estão ao lado daquela pessoa que está nos últimos momentos da morte, façam a leitura do Al-Qurau, pedir para ele recitar, recordar a Deus e colocar ele na direção de Meca. para que a sua alma, para que ela fique mais em paz, né? Aquele momento tão doloroso, tão difícil.